Pensando aí nas mamães e nos papais que necessitam ter um espaço adequado para fazer a troca de fralda de suas crianças. E no nosso município ainda não tem essa regra fixa, né? Nós não temos lei que exija isso, mas a gente poderia já estar adaptando as situações, favorecendo as famílias que viessem a estar nos espaços públicos. Tanto banheiros públicos, como a gente vai ter a nova praça agora, daqui a pouco a gente vai ter um banheiro ali. Então isso a gente poderia estar adaptando. Também no nosso espaço municipal, em escolas, nas unidades de saúde. Então acho que seria muito importante os nossos gestores atuais dar uma atenção especial, Luiz, porque é uma realidade hoje no Brasil todo, no mundo inteiro. Temos leis aí, começou em Nova Iorque, hoje eu estava estudando essa lei, começou em Nova Iorque. E assim, já tem vários estados que já estão na exigência. E eu acho que não vai demorar muito para Mato Grosso também colocar em prática. Então vamos pensar aí já lá na frente, adequar os nossos ambientes para que a gente possa favorecer o atendimento aí às nossas crianças no momento da troca da fralda. E aí E aí E aí